O Evangelho segundo Lucas, capítulo 11 E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos E ele lhes disse, quando orades, dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos ao qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal E disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, que se for procurá-lo, à meia-noite lhe disser Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho E não tenho que apresentar-lhe Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada E os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los por seu amigo Levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver, mister E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios, e outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele e os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa, dividida contra si mesma, cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulsam os vossos filhos? Pois eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegada o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o outro, mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo-lhe essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventro que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer, Maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, Pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz em que te há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas alguma parte, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, entrando, assentou-se à mesa. Mas os fariseus admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse, Agora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas há de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Há de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe, Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse, Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, E vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram. E vós, edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, Que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, Que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente, E a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, Armando-lhes ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem.